da Universidade Federal da Paraíba fizeram um protesto no fim da tarde de ontem, um ato público contra o aumento da passagem dos transportes coletivos dos ônibus. A manifestação teve início na universidade com uma caminhada até a ladeira da Avenida Pedro II, onde os estudantes interditaram o trânsito nos dois sentidos. Pouco tempo depois, apenas um sentido da via ficou bloqueado e os estudantes, claro, estão pedindo a redução da tarifa e maior participação dos trabalhadores no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. O ato durou cerca de uma hora e encerrou com a volta dos estudantes para a universidade. Então, dá para perceber aí que é um aumento que não desceu pela garganta dos estudantes, do trabalhador e de quem precisa pagar a passagem de ônibus aqui na capital. Agora, nós vamos para as óculos.